Life Science Chico significa vida científica do Chico Nela. Espero compartilhar tudo o que eu sei com vocês. Para resolver o exame da 12ª classe, 1ª época, 2022. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. A solubilidade do carbonato de prata a 18 graus Celsius é de 0,003 moles por decímetros cúbicos. Qual é o produto de solubilidade deste sal à mesma temperatura? Nós queremos o produto de solubilidade dessa substância. Então, vamos colocar aqui os nossos dados. Temos aqui como dados, certo? O exercício nos deu a solubilidade, certo? Solubilidade eu gosto de chamar de X, ok? Eu gosto de chamar de solubilidade de X. Então, vou colocar aqui solubilidade, ou posso dizer X, é igual a quem? A minha solubilidade aqui, dizendo que a solubilidade de carbonato de prata é de 0,003. Então, vou colocar aqui que é de 0,003 moles por decímetros cúbicos. Tendo a solubilidade, o que eu quero? Eu quero um produto de solubilidade. Eu quero KS, ok? Ou KPS, tanto faz. Isso aqui é KPS, tanto faz, ok? Eu quero KS ou KPS. Tudo isso é a mesma história. Estamos a resolver aqui o número 22, ok? Do exame da 12ª classe, 2022, primeira época. Temos aqui na nossa fórmula ou resolução, podemos ter daqui. Vamos colocar aqui a nossa fórmula e vamos dissociar. Vamos ter aqui esse aqui, o carbonato de prata. Vou colocar daqui. Ag2CO3. Dissociando esse sal aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho o seguinte aqui, dissociando. Vou ter aqui, e é um prata, mais o carbonato. O carbonato aqui tem a carga menos 2, ok? Está certo? Então, muito bem. Olha aqui, temos duas moléculas de prata. Vamos acertar aqui, é só colocar aqui 2. Vamos dizer a expressão do produto de solubilidade para esse sal. Eu vou colocar aqui X, aqui também vou colocar X. Então, KS será igual. Aqui temos que multiplicar e voltar a elevar. Vai ser 2 vezes X e voltar a elevar. Elevado a 2, vezes o teu X. Então, a expressão do produto de solubilidade praticamente fica assim. KS é igual. Então, multiplicando aqui, vai dar 4X elevado a 2 vezes o X. Então, a expressão do produto de solubilidade, podemos subir um pouquinho do avião aqui, será igual, vamos colocar aqui, KS será igual a KX elevado a 3. Estamos juntos? Então, eu só substituir aqui, porque já nos deram solubilidade, certo? Então, essa solubilidade aqui, a notação científica, como é que fica? Fica 3 vezes 10 elevado a menos 3, porque tem 3 casas decimais. Então, vamos colocar esse número aqui no lugar de X e calcular o produto de solubilidade. O produto de solubilidade será igual a 4 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3. Isso tudo aqui está elevado a 3. Estamos juntos? Então, elevando isso a 3, então é só calcular. Temos aqui que o produto de solubilidade será igual a 4 vezes 3 elevado a 3. Quanto é que isso vai nos dar? 3 elevado a 3, isso nos dá 27. Então, vai ser 4 vezes 27, vezes 10. Aqui, multiplica, vai dar menos 9. Então, multiplica aqui 4 vezes 27. Se não me engano, isso vai dar 108. Porque, seja assim, 4 vezes 7 dá 28, vai 2. 4 vezes 2 vai dar 8, mais 2, 10. Então, vai dar 108, vezes 10 elevado a menos 9. Daí, você vai começar a espreitar nas suas alternativas. Já de ver aqui, no número 22, estou a ver 108, mas estou a ver no outro estilo. Então, aí já tem a ver com casas decimais. Vamos dar aqui casas decimais. Vamos dar duas casas decimais. 1, 2. Então, dando duas casas decimais, atenção, vou dar 1, 2. Vou notificar aqui de duas casas decimais. Então, nesse caso, o meu KS passa a ser 1,08 vezes 10. Calculando aqui, menos 9, mais 2, isso vai nos dar menos 7. E pronto, isso rima com a alternativa A. Gostou dessa resolução? Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, partilhar para os demais. Até a próxima. Só tenhamos um exercício que tem a ver com produto de solubilidade neste exame. Então, portanto, ele foi calculado sozinho. Só tínhamos um e único exercício. Fique bem!